Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 2 de julho, dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos. E nós estamos aqui juntos mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, para a partilha do Santo Evangelho. Domingo é dia de estar com Jesus na Eucaristia, na missa. Talvez você até pense, eu não preciso ir na igreja para estar em comunhão com Deus e em oração. Mas Deus quer que você esteja, porque Deus quer ser comunidade conosco. Porque Deus se encontra lá, numa partícula, num pedacinho de pão, esperando por você. Há dois mil anos Ele está naquele sacrário esperando por nós, para nos alimentar. Então nós sim temos que ir até o seu encontro, até o encontro do Senhor. E participar da nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa comunidade. Porque lá também o Senhor nos espera. Iniciemos a partilha deste Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, aliás, está em João, capítulo 21, os versículos do 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje é dia de São Pedro e São Paulo Apóstolos, duas colunas da igreja. São Pedro que foi o primeiro Papa e com o qual Jesus deixa a missão de seguir a evangelização junto com os outros discípulos, levando o reino de Deus e batizando todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje São Pedro recebe essa missão de Jesus. E através da sua missão e dos outros discípulos, ele dá continuidade à Santa Igreja Católica. E São Paulo foi o discípulo apóstolo que pregou para os pagãos, que mais viajou, que mais foi além, que levou a mensagem do Evangelho para povos que não eram evangelizados, para povos que nem eram do povo judeu. Ele expandiu a missão dos outros discípulos também para terras distantes. Então Pedro e Paulo são dois santos que são considerados as colunas da nossa igreja católica. E a gente vê aqui Jesus falando para Pedro aquele diálogo, né? Você me ama? E Jesus pergunta três vezes, porque nós lembramos que São Pedro, quando estava ali, no momento em que Jesus estava sendo preso e flagelado, ele nega Jesus por três vezes. Mas ele tinha dito antes disso que ele daria sua vida por Jesus. E Jesus disse para ele, você daria sua vida, Pedro? Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro nega Jesus, mas ele não nega porque ele não amasse Jesus. Ele nega porque ele tinha medo. Talvez eu e você, no lugar dele, fizéssemos igual. E quantas vezes eu e você já negamos Jesus? Negamos por medo de sermos ridicularizados, por vergonha, por medo de sofrermos bullying, consequências, perseguições. Nós também temos o mesmo medo que São Pedro teve. No entanto, São Pedro teve a chance de se reconciliar com Jesus. Porque assim como ele negou Jesus três vezes, Jesus lhe dá a chance de, por três vezes, dizer que o ama. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe, Pedro? Eu sei que você negou três vezes a mim, mas eu te perdoo. E eu sei do teu coração. Eu sei que era medo. Eu sei que você me ama. Assim também Jesus disse para mim, Patrícia, você me ama? E eu quantas vezes, nos meus momentos de pecadora, de distanciamento de Deus, o neguei. Quantas vezes foi mais fácil para mim virar as costas para Jesus, negar. Não querer realizar a sua vontade. Querer viver a vida diferente daquilo que Deus tinha planejado para mim. Querer dizer sim para o pecado e não para Deus. Eu sou esse Pedro também, que nega Jesus. E tive muitas outras oportunidades, muito mais do que três. Nas quais eu neguei o meu amor. Então que nós possamos, hoje, conscientes disso, pensar, Senhor, eu não quero negar-te mais. Dizer a Ele, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Jesus, Tu sabes tudo. Tu me conheces. Tu sabes das minhas fragilidades, dos meus medos. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.